Pessoal, vou fazer um vídeo aqui pra vocês Tá? Porque eu perdi muito tempo Com essa placa de vídeo aqui, ó, gente Tá? Perdi muito Tempo mesmo Não dá pra ver direito aqui? Dá, dá sim, focou bem, ó É uma GeForce GTX 1060 E Gamer Tá? 6G OC, tá? MSI Eu formatei essa máquina aqui, né? Que eu troquei essa placa-mãe E não tava indo nem a pau Driver de vídeo, tá? Não reconhecia nem pro Windows Update Baixei uns 10 tipos de driver Vou mostrar pra vocês aqui Tá? Não sei se vai focar aqui que tá com flash Que a luz tá bem ruim aqui, então tive que ligar o flash Então vem Vamos aqui, pessoal, pra vocês verem Vamos Vamos aqui no SHD aqui Porque tá no SHD aqui Ah, downloads Pessoal, olha aqui o tanto de versão que eu baixei, pessoal Aí eu instalei uma Tentei uma atrás da outra Nenhuma deu certo Tá? Nenhuma Aí, pessoal Formatei, né? Baixei uma nova versão do Windows, né? Fui lá Windows 10 Torrent Baixei outra versão diferente do que eu já tinha Tá? Ó Aí, pessoal Eu peguei, né? Tentei primeiro pelo update Mas não consegui Né? Ó, tá instalado certinho O que que eu fiz aqui? Ó, vim aqui Propriedades Atualizar driver E como eu já tinha baixado lá Só apontei Né? Lá pra essa pasta aqui Tá? Porque tá fora Tá Descompactado Tudo, né? Quando dá certo de fazer desse jeito Eu gosto de instalar dessa forma Por quê? Porque não fica um monte de software Sem necessidade na máquina Tá bom? Fica a dica aí pra vocês Se alguém tiver algum tipo de problema Com essa placa aqui No Windows 10 64 bits Troca de versão Não fica Quebrando a cabeça aí Senão você vai ficar passando raiva E não vai conseguir instalar essa placa aqui Beleza, pessoal? Espero que essa dica Tenha servido de água E fico à disposição Abraço a todos Fica todo mundo com Deus E aí Fica todo mundo com Deus